E esse aqui, esse aqui é foda, hein? Esse aqui tu vai ver. Você vai ver. Tem que abrir a caixa também? Não. Não, então. A agulha aqui é o seguinte, tem três pentes e uma K-47. Só que depois de colocar o pente, você tem que puxar o gatilhozinho que tem assim, o ferrolho que tem em cima. Esmutei não. Já esmutei, já esmutei. Tá bom, vamos pegar o pente aqui. Essa aqui é foda. Calma lá, calma lá, calma lá. O pente é aqui, é. Ó o pente, ó o pente. Mas o Kroiss, já sabe, né? Parceria. Ah, parceria, parceria. Opa, encaixei o pente. Mas já irá, que tô falando. Aí agora faz o quê? O que tem que fazer agora? Tem um ferrolhozinho em cima aí. Encaixei, opa. Calma aí, galera. Isso aqui eu acho, né? Aí tem que ir. É, ferrolho, em cima aí, bem perto da parte de madeira na frente, tá vendo ali? Tô ligado, tô ligado. Eu acho que eu sei que é. Tem que dar um puxão pra trás. Caraca. Peguei esse helicóptero aí, doideiro. Puxa a merda, puxa. É, isso que é foda. Foda é puxar. Meus pentes foram tudo, tem barada. Puxa, porra. Ai, merda. Eita, porra, que isso? Nem o pente eu não consigo botar, bicho. Foda puxar essa porra, velho. Aí. Mas tem que puxar quando? Tem que... Opa. Ah, soltei, mano. O pente. Que isso? Puxa aonde? O ferrolho que tem aí em cima. Mas é com o botão do mouse que puxa? Como é que é? É, não. Aí. Aí é você que escolhe. Esse que é o problema. Mano, que ferrolho, bicho. Ah, mano. O pente solta, hein? Cuidado. Sério? Eu coloquei ele e soltou. Eu tirei isso aqui? Mano, eu nem sei. Deixa eu ver. Aí, agora encaixei de novo. Beleza. Ah, eu que fico fazendo as caretas quando eu tô tentando botar um negócio? Eu também fico. Eu também fico. É, eu vou puxar meus pentes pra cá pra não cair, porque, né? Gente, como é que puxa essa merda, cara? Tá, eu não puxei esse ferrolho. Mano, eu nem sei onde que tá essa porra, né? Aí, Caio. Ó, tem a parte de madeira da frente, não tem? Cara, não, nem tá tirando. Ah, tá, tá, achei. É, aí mesmo. Cara, olha. Ô, cara, eu vou ver se é isso que eu tô mexendo, porque talvez não seja. Eu acho que... É isso aí mesmo. Esse ferrolinho aí que tá pra cima, quadradinho. Mas eu já mexi muito nisso aqui. É, não, mas é assim mesmo. Tu vai sentir quando ele mexer. Puta merda. Messa desgraça, irmão. Se você não mexer, ele não atira. Não tem jeito. Não atira. Eu apertei no lugar e atira aqui. Mas ele é pra frente ou pra trás? Ele puxa pra trás, né? Pra trás, pra trás. Pega o ferrolinho e puxa com tudo pra trás. Meu Deus. Eu sou um retardado. Esse é foda, mano. Eu sou o tijolinho. Eu não consigo, velho. Isso aqui é tijolinho jogando videogame. Cara, que tal? Eu tô segurando no bagulho. Não mexo, não. Ué? Ah, vou, meu, meu. Vou, vou, clipe. Vou, ah, oh. Perdi, perdi. Me acabou. Perdi a porra da arma. Olha aqui que merda. Ah, mano. Escapou meu pente, velho. O meu pente também, cara. Que pente dava. Eu fiquei balançando a arma pra tentar resolver aqui. Não resolveu, foi o caralho nenhum. Ah, se fodeu. Ai, caralho. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Mas vem pra cá. Calma, calma, calma. Cara, eu não entendi essa merda até agora. Nossa, isso aqui é muito difícil, mano. Esse é difícil mesmo, velho. Ai, 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 ai. Aê, botei a porra do bagulho aqui, caralho. Toma essa. Boa, Didi. O que tem que puxar agora? O ferrolinho aí, pequenininho. Puxar a piroca do amiguinho do lado. Que isso? É o de cima da arma? É o de cima da arma? É, tá pra cima. Caralho, não dá, cara. Isso aqui não se mexe, essa merda. Quem foi que conseguiu mesmo, cara? Foi o arma. O arma 6 conseguiu. Mas como? É isso aqui que a gente tá fazendo. Ele sentiu o bagulho e conseguiu. Mas é com o mouse ou é com o teclado? Não, tu tem que fechar a mão aí onde é. Eita. Mas não atiramos? Não, ninguém conseguiu atirar ainda. Eita, agora atiraram. Eita, porra. Não, acho que isso aí é do jogo. É, são do jogo. Ih, caralho, agora eu... Foi? Não, não, não. Não, não é possível, cara. Eu não sou. Ai, ai, nossa. Eu consegui. Boa. É, mas eu não tenho... Agora é só atirar. Não, mas não tem o clipe e marcou. Pra mim já era. Como assim? Não tem o quê? Soltou a minha munição, cara. Ah, tu derrubou a munição e puxou o ferrolho, Dava. Quê? Tu puxou o ferrolho? Não, eu tava tentando, eu perdi a munição. Agora, arrezenta essa merda aí, vai. Esse aqui é foda, mano. Esse é 10. Nossa, que bonito, caralho. Esse é 10. Ó, arruma os pentes de vocês aí pra não cair. Deixa no cantinho. Esse aqui vai pra lá. Esse aqui fica aqui. Aí. Pegar com calma aqui o pentezinho. Isso. Tranquilo. Calma, vai com calma. Sou tijolinho, mas só calma. Isso. Calma. Eu quebrei meu pulso aqui, mas vamos lá. Encaixei. Beleza. Agora. Você viu o nome da live, Kai? Vou pegar aqui essa arminha. Colocar mais pro meio. Ué. Paralho, o helicóptero. Ah, obrigado, Caio. Não, relaxa. Pode jogar aí. É, vamos lá. Vamos lá. Então, peraí. Então, deixa eu botar esses clipes aqui do lado. Pra não dar problema. Bota isso aqui aqui. Bota isso aqui aqui. Não. Ah, cara. Já perdi um clip. Puta merda. Não, o nego tá falando que é pra tirar o ferrolho antes de botar o clip, mané. Será? Eu acho que não. Cara, não vai. O meu tá... Eu acho que provavelmente é o ferrolho que prende o clip no bagulho. Ô, Caio. Hum? Faz o seguinte. Fala tudo. Reseta aí. Reseta? Deixa eu ver se é isso. Aham. Ah, eu tava... Ah! Parece que aconteceu. Cadê meu fuzil? Aqui, ó. Reseta aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Reseta. Reseta. Tá. É o que, Cris? Vamos lá. Peraí que eu vou fazer um teste aqui. Vai. Tá bom. Botei aqui a arma. Agora... Botei o clip, mas... Botei o clip também. Agora só falta o ferrolho. Ah, pera. Vai. Merda. Calma aí. São dois bagulho pra mexer, cara. Puta merda. Sério? Sim. Ah, não dá, mano. Tá, são dois bagulho, mano. Qual é o outro bagulho? Tem um bagulho em cima do gatilho. Aí quer me fuder, né, Cris? Aí... É, não. Reseta aí de novo, Caio. Só pra não ver o dobro aí, minha arma. Aí complica. Tá vendo em cima do gatilho aí, Dava? Que tem um bagulho apontado meio na... Meio... Passando no bagulho? Pra cima. Agora não dá pra ver, pô. Em cima do gatilho tem tipo uma seta. Tá, tô ligado. Tá vendo isso aí? Aham. Ela desce, essa porra. Quando você puxa o ferrolho... Ó, peraí. Tem que puxar primeiro o ferrolho, então? Ó lá, ela desceu. Ó, desceu. Eu posso mexer pra cima? Foi pra cima. Não, não puxou o ferrolho ainda. Mas você acha que só muda do automático pro coisa, não é? Calma, calma. Calma, calma. Não, aí eu já não sei. Aí eu já não posso te dizer. O ferrolho é do outro lado da arma. Ah, eu mexi, eu consegui... Ah, eu mexi no bagulho. O ferrolho é do outro lado da arma. Mas esse aí que vocês estão soltando é o pente. Não, não, cavalo. Qual? Qual é o do outro lado, cavalo? Do outro lado. Encaixa o pente, roda a arma, o ferrolho tá do outro lado. Caralho. Ah, é? Aquela travinha ali, ó. Que o do outro é o do outro. Ah, mas cheio de vagabundo, velho. Ele não falou aquele dia. Que cuzão, né, mano? Que cuzão. Reseta aí, reseta aí, na moralzinha. Ah, agora que eu encaixei? É, reseta aí. Pau no cu do caralho. Na moral, na moral. Na moral, que pau no cu, velho. Só tem lixo aqui, né? Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Corre, negada. Eita, eu mexi um pino aqui que eu não sei o que é. Como é que... Como é que... Como é que... Agora eu me fudi. Tá. Sai, tira essa perda aqui. Eu não quero assistir porcada aqui. Vai, sai, sai, sai. Encaixei... Ah, mano, desencaixa muito rápido. Mas eu não desencaixo nenhuma vez, mano. Porra, eu puxo aqui... Minha piroca. Tá bom, encaixei essa merda. Aí faz o quê? Aí tem que virar a arma, é isso, cavalo? Virar a arma. Virar a arma. Caralho. Por essa... Por essa... Por essa... Por essa... Tá bom, eu vi... Virei a arma, não tem porra nenhuma desse lado. Tem, cara. Olha lá na frente, lá. Tem um ferrolho lá na frente, lá, ó. Caixa da peta. Cavaco mandou a... Onde, Cavaco? O arma tinha falado que era desse lado aí, ó. Ah, Cavaco, você tá brincando. Você não sabe também. Tá falando o que o arma X falou, viado. Não, ele falou. Vira a arma naquele dia. Ele vira a arma. Tem um ferrolho do outro lado. Ah, eu tô atirando aqui e não tá saindo nada, não. Não sai, é? Deixa eu ver. Não, não. Então ainda não achou. Ah, tem... Não. Não, o ferrolho é aquele... O ferrolho é aquele mesmo, porra. É aquele mesmo. Aqui do outro lado não tem nada. Eu tô olhando. Cavaco dando carro errado aí, Cavaco. Cavaco dando carro errado, puta merda. Cavaco não sabe de porra nenhuma, esse fila da puta. Ele nunca sabe de nada. Você fica a gente questionando ele agora, porra. É o desespero, né, cara? Desespero. Ah, esse jogo aí me dá até coceira, Marcelo. Puta que pariu, cara. Não dá não. Não dá. Não dá. Não consigo. Joga essa merda fora. Sai daqui. Peraí, peraí. Sai, sai, sai. Sai, metrador do caralho. Não entra, velho. Tá dentro do negócio e não entra. Peraí que eu vou conseguir. Um tito pente, velho. Tem mais uma K aqui dentro, não? Não dá nem pra segurar ela. Não dá nem pra segurar a porta da tampa. Ah, vai se fuder. Não esqueça. O jogo do caralho. Calma. Não, dava só o rei da granada. Ah, cara. Chega essa merda. Chega, chega. Cadê? Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar outra coisa. Não, não. Peraí. Vamos bomba pra tu ver, porra. Não acabou ainda não. Desarmar a bomba? Então vamos desarmar a bomba. Vai. Então vai. Eita! Depois eu quero fazer essa porra aqui pra ver qual é direitinho, mano. Puta que pariu. Que bagulho infernal isso aqui. É tipo o Doctor Simulator. É o Doctor Simulator. É tipo isso. É. Vou fazer aqui e muta ainda. Como é que é? Muta aí, muta aí. Ah, vou mutar.